Olha aqui pessoal, esse aqui é o violão de 12 cordas de aço que eu estou reformando. Vou mostrar para vocês alguns detalhes. Ele não sofreu nenhum acidente, viu? Essas fitas aqui são para segurar o inlay novo que eu estou colando. Feito de goiabão, esse tampo aqui, novo. É de louro frejó. Já está com a abertura da roseta feita aqui. O fundo também já é novo. Fundo de cabriúva. Olha aí que beleza de fundo. Aqui é o detalhe do inlay novo. Aqui ó, eu já abri o rasgo do tensor de ação dupla. Vai aqui, encaixa direitinho até. Olha aí, que beleza de encaixe. Certo? Aqui está a escala nova, que é também de cabriúva. Ela vai ser trabalhada agora. Vai ser feito o raio nela, né? Vai ser arredondada aqui. Vai ser feito... Colocados os trastes, né? E depois, no fim de tudo, vai uma pecinha de goiabão, né? Com essa madeira clara aqui na volta dela. Toda bonitinha como o meu figurino. Esse é aquele mesmo violão que eu fiz o... O vídeo mostrando, fazendo... Lixando o fundo, né? E fazendo a vareta do fundo. Então, acho que daqui um mês, mais ou menos, já está pronto. Olha que bonito que é esse louro. Olha. É uma madeira muito boa pra tampa, esse louro frejó. E não é muito usado ainda. Certo? Por hoje era isso.